É isso aí pessoal, sexta-feira 14 de novembro de 2014, praia do Boqueirão Santos, aqui, eu vim até aqui, olha só, um dia de chuva, tá chovendo aqui na cidade de Santos, nessa tarde do dia 14 de novembro, que é véspera de feriado, apesar de que amanhã é sábado, pra muita gente não é feriado, mas pra mim, por exemplo, é um feriado que tá valendo. Ali a praia, do Boqueirão, o oceano, daqui a pouco a gente dá uma olhada, mas aqui, pra mostrar pra vocês, esta estrutura que nós temos aqui, que é uma estrutura antiga, provavelmente foi construída no finalzinho dos anos 50, juntamente com outros suportes, com outros abrigos de bonde, só que aqui vocês veem que foi feita uma adaptação, né, porque, mas onde tem as pastilhas, eram, é a estrutura do antigo abrigo para bondes, que existia aqui bem na ilha central da praia do Boqueirão, em frente a Conselheiro Neves, ali temos um outro exemplar. Esse formato aqui, ele remonta à época da construção de Brasília, porque o arquiteto da Prefeitura de Santos fez com essas linhas modernistas. Depois de muitos anos com o final dos bondes, em 1971, essa área ficou praticamente intacta. Depois, foi feita essa adaptação, pra criar aqui alguma, tentaram criar um centro de conveniência, era pra ter restaurantes, barzinhos, lanchonetes, mas não deu muito certo, então eles destinaram aqui mais para, com relação à polícia, à guarda municipal aqui de Santos. Então, é uma área que chama-se a Ilha de Conveniência, foi chamada uma época, mas depois desistiu-se da ideia. Tinha até um posto de informações turísticas, mas eu acho que até esse posto de informações turísticas desistiram de fazer. Aqui, olha que interessante, nesse tótem, temos um tótem aqui, escrito submerso, ele refere-se ao futuro túnel que vai ser construído pra ligar Santos a Guarujá, só que fica num lugar totalmente diferente aqui da praia. Então, dá a impressão que é esse local aqui, tem a ver com o túnel, mas o túnel vai ficar lá no bairro do Macuco, e mais colocaram essa placa aqui só para, de repente, sei lá, uma esperança de fazer o túnel submerso Santos e Guarujá. Já está há um bom tempo essa placa aqui, vamos ver se agora vai ser realmente construído. Vamos atravessar a rua aqui, vamos aguardar os carros, o final fechar, e vamos dar uma olhadinha no mar, nesta manhã, nesta tarde, de sexta-feira. Vamos lá. Eu solucionei, vamos dizer assim, o problema do vento. Caramba, aviado, estamos juntos. Né? É nóis. Filma aí, meu parceiro. Vamos lá. O pessoal gosta de ver uma câmera, né? E já força a falar. Vamos dar uma olhadinha aqui no oceano. E temos aqui. Olha só. Um dia nublado, chovendo um pouquinho, a chuva não está forte, mas aí a gente já tem uma ideia do mar. Olha só, areia limpinha, molhada. Mas é isso aí. Praia do Boqueirão, em Santos, nesta tarde do dia 14 de novembro de 2014. Ninguém, lógico, né? Está chovendo. Uma pessoa ali andando e tal. Ali é o canal 4. O mar. A gente vê os navios lá embaixo. E, olha só. Lá, ao fundo, já é a ilha de Ourobuqueçaba e São Vicente. É isso aí. Tem um pouquinho de Santos nesta tarde. Amanhã é o feriado, mas cai no domingo, cai no sábado. O estado de São Paulo tem no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Também vai ser feriado. E aqui a praia do Boqueirão, em Santos. Uma tarde bem tranquila, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. O estado da cidade nesta tarde. Parou de chover. Mas a previsão é de chuva. É isso aí. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.